Música Lei de diretrizes orçamentárias tramita na Assembleia Legislativa. Os deputados eleitos pela primeira vez para uma cadeira no Parlamento falam da expectativa para o ano que vem. E ainda, a PRF reforça a fiscalização nas rodovias por causa das festas de outubro. A primeira hora já está começando. Oi gente, bom dia. A gente abre espaço no Primeira Hora para conhecer mais um deputado eleito para o mandato do ano que vem aqui na Assembleia. O delegado Egídio Ferrari do PTB de Blumenau e foi eleito com mais de 34 mil votos. Foi a minha primeira candidatura, primeira participação realmente em uma campanha política. Então, tenho essa intenção de a gente representar muito bem a nossa região e as pautas com as quais a gente se identifica, sobre as quais a gente fez a campanha, a questão da segurança pública muito forte e a questão também da proteção animal. Você estava falando que tem um projeto envolvendo essa questão da proteção animal, um projeto até nacional. Você poderia explicar para a gente qual é esse projeto? Bom, nós temos um projeto que chama Cadeia para Maus Tratos. Esse projeto nacional é liderado por um delegado de polícia em São Paulo. E aí nós fomos identificando os outros delegados no Brasil inteiro, um por Estado, para liderar esse projeto. Então, isso tomou conta aqui de Santa Catarina há mais ou menos dois anos para cá. E nisso a gente tem, sim, discutindo a proteção animal, mas principalmente lutado contra os maus tratos praticados aos animais. Então, com projetos de, por exemplo, instalação de delegacias especializadas, de equipes especializadas e toda a questão que envolve também a proteção animal. Queria que tu falasse um pouco também sobre a sua carreira, de onde que você vem, no que que trabalhou já. Bom, sou delegado de polícia aqui em Santa Catarina há 12 anos. Primeira minha lotação foi em Curitibanos, depois vim trabalhar em Gaspar, sou natural de Blumenau. Aí fui delegado regional em Blumenau também, em 2008, 2019, e sempre atuando na linha de frente, na investigação, na parte operacional. Então, chefiei as divisões de homicídio, roubo a banco, aquele roubo grande a banco no aeroporto de Blumenau, também ajudei a coordenar ali essas investigações, as apurações. E dali depois, no ano passado, eu fui removido para Brusque. Atualmente estou lotado na comarca de Brusque. Essa é a primeira vez que você vai trabalhar aqui no parlamento catarinense. Qual é a expectativa, até na conversa com os demais parlamentares? Olha, esse início, a gente diz, está caindo a ficha ainda, porque a gente foi eleito, uma votação bastante expressiva. Eu fui, inclusive, o deputado mais votado de Blumenau, do município de Blumenau, com quase 23 mil votos dentro da cidade, sem nunca ter concorrido antes a qualquer pleito. Então, a expectativa é grande e a ideia é justamente conversar com os meus colegas, futuros colegas parlamentares, para que a gente possa sempre juntos fazer essa articulação e levar o melhor para a sociedade. As eleições do início de outubro definiram quais serão os 40 deputados que estarão aqui na Assembleia Legislativa, na próxima legislatura, a partir de fevereiro de 2023. Ao todo, 24 parlamentares foram reeleitos e outros 16 estarão exercendo pela primeira vez um mandato de deputado no parlamento. Conforme levantamento, feito através das informações coletadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, as regiões do Oeste e Extremo Oeste e do Vale do Itajaí e Foz do Itajaí são as que vão contar com o maior número de representantes na Assembleia Legislativa. Cada uma dessas macro-regiões contará com nove parlamentares. O Sul vem em seguida, com oito deputados. A Grande Florianópolis contará com sete parlamentares, enquanto o Norte terá cinco deputados. O Planalto Serrano ficará com três representantes. No quesito profissões, os empresários e advogados serão maioria na próxima legislatura. Oito eleitos se declararam empresários e outros oito se declararam advogados. O parlamento contará ainda com quatro jornalistas, duas professoras e dois engenheiros agrônomos, entre outras profissões. Quanto à representação feminina no parlamento, o número de deputados passará a ser menor. Em 2018, foram eleitas cinco mulheres. Agora, nessas últimas eleições, foram eleitas apenas três. Já a idade média dos futuros parlamentares vai aumentar. Em 2018, a média era de 50 anos e meio, número que subirá para 51 anos. A deputada reeleita Ana Campanholo seguirá sendo a mais jovem, com 32 anos de idade, enquanto o mais idoso será Júlio Garcia, com 72 anos. Por ser o mais velho, é ele que presidirá a sessão solene de posse dos deputados eleitos em fevereiro de 2023. Agora o assunto é o Outubro Rosa. Olha só essa história. Uma paciente que foi diagnosticada com câncer de mama e perspectiva de seis meses de vida pelos médicos, vive mais 11 anos após o primeiro diagnóstico. As estatísticas não são animadoras para as mulheres catarinenses. Até o fim de setembro deste ano, 3.370 moradoras do estado foram diagnosticadas com câncer de mama. O Outubro Rosa é considerado fundamental para alertar a população feminina dessa grave doença. O que eu observo é que o câncer ainda é um tabu muito grande. As pessoas ou não querem falar ou não querem ouvir, não querem busca, não querem saber sobre. Mas, infelizmente, como eu comentei, o câncer não escolhe ninguém. Quando ele tem que vir, é uma modificação celular. Ela vai acontecer em algum momento com alguma pessoa ou com você ou com alguém muito próximo da sua família. Toda mulher com 40 anos ou mais deve procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das mamas. Além disso, aquelas da faixa etária entre 50 e 69 anos devem fazer pelo menos uma mamografia a cada dois anos. Uma rotina necessária, mesmo na ausência de sintomas. O diagnóstico precoce é a forma mais eficaz de sobrevida. E se não tem cura, que é o meu caso, que já está em forma metastática, mas existe qualidade de vida. Graziele descobriu o câncer em 2011, com um diagnóstico médico que estimava sua expectativa de vida em seis meses. Encontrou no filho, que na época tinha quatro anos, a força para lutar pela vida. E se tornou exemplo para quem segue na luta para se curar do câncer. Eu queria fazer daqueles seis meses de vida, os seis meses mais importantes da minha vida. E eu queria deixar uma marca registrada na vida dele, porque ele teria quatro anos e ele ia crescer sem uma mãe. Mas eu queria poder fazer memórias para ele naqueles seis meses de vida. E daí depois eu fui acolhida. A minha família foi maravilhosa, meu esposo foi maravilhoso. Então eles formaram essa rede de apoio. Eu fui vendo que não necessariamente eu ia morrer, que a morte não tinha hora e data marcada como eu imaginei. E fui passando por todas as situações, fui sobrevivendo a cada momento. E depois, com o acolhimento dos profissionais, com o atendimento psicológico, bons esclarecimentos, eu fui vendo que existia vida além do câncer. A seguir, a tramitação da lua na Assembleia Legislativa. E o programa Memória da Imprensa tem mais um personagem. A gente já volta. De volta com o Primeira Hora e a previsão do tempo para hoje aqui no Estado. De acordo com a Empagre Sirã, estável com chuva em todas as regiões, com sistema de baixa pressão no sul do Brasil. Temperatura mais amena devido à chuva. No oeste, máxima de 17 graus, 18 na Serra e 20 no sul. Na Grande Florianópolis, 23, Vale do Itajai, 18 e 23 graus no norte do Estado. Vamos falar de festas de outubro? Só que o foco aqui é o reforço na fiscalização da PRF nas rodovias catarinenses. A PRF está reforçando a fiscalização nas rodovias catarinenses por conta da operação Festas de Outubro. Com a pandemia, foram dois anos sem a realização destes eventos. No primeiro final de semana de festas, 253 motoristas foram flagrados sob efeito álcool. Nas regiões do Alto Vale e na BR-101, entre Florianópolis e Joinville. Todos foram multados em R$ 2.934,70. Além disso, foram 292 infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro e recolhidos 62 veículos ao pátio por irregularidades. A PRF atuou em conjunto com outros órgãos. Depois de dois anos de pandemia, muitas pessoas, milhares, vão se dirigir à região do Vale de Itajaí para curtir as festas de outubro. Em Blumenau, Brusque, Indaial e também Itajaí. A PRF está com o efetivo reforçado para tentar reduzir os acidentes. O foco principal é a fiscalização da lei seca para que as pessoas não voltem para casa embriagadas. E esse ano estamos fazendo uma operação em conjunto com outras forças de segurança. Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária e Guardas Municipais de Blumenau e Itajaí. Trocando informações, atuando de forma simultânea para aumentar a segurança e tentar reduzir os acidentes nas rodovias que levam ao Vale de Itajaí. E mais uma vez, as autoridades alertam os motoristas que planejam ir às festas na região do Vale do Itajaí. Então, fique atento às orientações. As festas de outubro têm um apelo muito grande para o consumo de álcool. Todo mundo que vai para a Oktoberfest, por exemplo, quer experimentar o seu chopizinho. Mas como fazer isso de forma responsável? Com planejamento. Uma das opções é o transporte coletivo, alugar uma van ou usar táxis, motoristas de aplicativo, Uber. Ou eleger o amigo da vez, que é viajar em turma, em grupo e dar a chave do carro para alguém que não vai beber. Vai ficar só no suco, na água, no refri e vai ser o responsável por trazer todos de volta para casa com segurança. Uma pesquisa do Observatório de Negócio do SEBRAE, aqui em Santa Catarina, realizada entre 7 e 22 de julho, avaliou o desempenho da atividade econômica do segundo trimestre deste ano e as expectativas dos pequenos negócios para o terceiro trimestre do ano. As micro e pequenas empresas catarinenses criaram cerca de 70 mil empregos nos nove primeiros meses do ano. O ânimo dos empreendedores do Estado, segundo o levantamento do SEBRAE, é positivo e eleva a expectativa da economia de Santa Catarina. Mas mostra que tem uma previsão. Os investimentos também, eles mostraram que estavam mais propensos a investir. Quando a gente pega também a curva histórica do segundo trimestre que tinha fechado e compara com o trabalho que a gente faz de oito anos, sempre medindo a cada trimestre, a gente viu também que foi o melhor resultado nesses últimos oito anos. A Constituição Civil puxou os números. Entre janeiro e agosto, segundo o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, foram criadas mais de 16 mil vagas de emprego. 70% das empresas abertas em Santa Catarina são os chamados MEIs, microempreendedores individuais, com faturamento anual de até 81 mil reais, o chamado autoemprego. Então, quando a gente vê também que há um aquecimento na abertura de empresas, muitas dessas abrem como MEI. E isso vai aumentar mais ainda porque tem projeto para aumentar o limite também do MEI, e está muito próximo de ser confirmado, então tem que aumentar mais ainda. O cenário atual é considerado de incerteza pelos empresários entrevistados pelo SEBRAE, em razão do segundo turno das eleições. A gente percebe que a visão também do empresário, e a gente vinha no decréscimo de função, muito do que a gente percebia também nos estudos ali, a questão de custos, que sempre ali era 70% dos empresários dizendo que houve esse aumento de custos, inclusive até esse último estudo que a gente fez apareceu forte ainda, e isso também mudou de forma significativa. A redução do preço dos combustíveis nos últimos meses foi fator decisivo na queda dos custos. Esses vários aspectos somados e esse diferencial da matriz econômica do Estado, que sempre se diz que é o primeiro a entrar numa crise, mas é também o último a entrar na crise e o primeiro a sair. É isso, então isso é histórico e faz essa diferença nesse momento. Ele foi professor, comunicador e radialista. Por muitos anos foi apresentador de televisão. Estou falando de Mário Mota, do PSD, que veio para Santa Catarina em 1975. Morou muito tempo em Lages e depois veio aqui para a capital. Mota se elegeu com mais de 56 mil votos e falou ao repórter Gutierrez Barron sobre a expectativa para o mandato. Eu não esperava nem a inversão de papéis, quer dizer, de uma hora para a outra eu deixar de entrevistar e passar a ser entrevistado, e nesta condição. Mas eu esperava uma resposta positiva da população de Santa Catarina, com quem eu convivo diariamente há mais de 40 anos, desde a época da TV Planalto em Lages e depois aqui por 36 anos com o Jornal do Almoço, tanto na RBS como na NSC e na CBN Diário, além da coluna no Hora por 16 anos. E eu recebi uma resposta, acima de tudo, muito carinhosa, muito respeitosa e, ao mesmo tempo, o comprometimento de uma responsabilidade que me foi atribuída. Com 56 mil 363 votos, cerca de 41 mil deles aqui da grande Florianópolis, complementando com a região serrana, Lages e com praticamente votação no Estado todo, demonstrando o alcance da televisão, mas também a construção de uma vida com certa coerência, com certa ponderação, como eu sempre procurei viver com a isenção do jornalismo nesse período, meu amigo. Mário, queria que você falasse sobre a expectativa para a próxima legislatura, né? A partir do ano que vem, como é que deve ser o seu trabalho aqui na Assembleia? Bom, eu tenho uma grande experiência de convivência com os políticos até aqui. Eu mediei praticamente todos os debates decisivos, televisivos, desses últimos 40 anos no Estado. Eu entrevistei praticamente todos os governadores, prefeitos, senadores, deputados, nas situações mais diversas possíveis. Tanto entrevistas feitas em momentos muito bons, de conquistas, tanto pessoais como políticas, mas, ao mesmo tempo, em situações muito difíceis, com possibilidade de impeachment, com acusações e tudo mais. E eu sempre procurei ser muito respeitoso com os meus entrevistados. A minha expectativa em relação à minha presença na Assembleia é justamente poder usufruir desta relação que se estabeleceu, tentar trazer cada vez mais para a plenária um sentimento de ponderação, de relacionamento de alto nível com os demais deputados. Afinal, você vota os seus projetos, você apresenta e os defende, mas você tem a responsabilidade de discutir, de melhorar, ajudar a melhorar, se for o caso, e votar o projeto dos outros 39 deputados. Eu, durante a campanha, usei um termo que talvez tenha sido compreendido bem. Eu disse que, mais do que um deputado estadual, nós devemos ser deputados estadualizados. E com o conhecimento que a própria televisão e a educação, porque pouca gente sabe, mas eu fui efetivo no Estado, na área da educação, por 38 anos e meio. Eu me aposentei como professor efetivo em Santa Catarina, por concurso público feito em 1980, trabalhei na Secretaria da Educação, em paralelo com a apresentação do Jornal do Almoço. Então, a educação me deu uma base de conhecimento do Estado muito grande, aliada à televisão também. Eu espero poder contribuir neste primeiro mandato, não sei se terei outros, mas eu espero poder devolver à população o carinho, o respeito e esses milhares de votos que me foram concedidos. Mário, para finalizar, gostaria de deixar um espaço aí para você, deixar uma mensagem para os catarinenses. Bom, nós estamos vivendo um momento importantíssimo, que é, neste caso, agora o segundo turno das eleições. E, a partir daí, a esperança de quem olha para a política como a arte do diálogo, principalmente, que os eleitores pudessem voltar a dialogar, coisa que eu não tenho conseguido perceber, especialmente nas duas extremas. Eu te confesso que gostaria muito que o Brasil pudesse se desenvolver a partir de um diálogo, de uma discussão de bom nível e com muito respeito. Para mim, a palavra respeito sempre foi fundamental, tanto no meu trabalho como na vida pessoal. Portanto, eu tenho certeza de que o meu gabinete estará à disposição das pessoas, sempre que nós pudermos ser úteis, respondendo exatamente, não só aos 56.363 votos recebidos, mas a toda a população catarinense e mais, a todos aqueles que, mesmo não morando nesse Estado, admiram Santa Catarina como um dos mais equilibrados Estados do país e um Estado que me acolheu, não é? Porque eu, sabem vocês, nasci em São Paulo, vivo aqui praticamente duas vezes de tempo mais do que vivi no meu Estado e recebi algumas cidadanias palhossas, são Florianópolis, Lages e a cidadania do Estado, o que me dá, certamente, uma responsabilidade muito grande como cidadão catarinense que sinto ser por adoção. Eu espero, sinceramente, poder devolver, contribuir um mandato de alto nível, de muito respeito, de muito trabalho e de muito empenho. E o Marcelo, da Agência L, traz hoje informações sobre a tramitação da LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cláudia. Bom dia a quem acompanha o Primeira Hora. Hoje nós vamos falar sobre a tramitação do projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que entrou em tramitação na Assembleia na última semana. Você deve ter noticiado aqui no Primeira Hora que o projeto, esse projeto importante, chegou aqui à Assembleia. O que ele faz? Ele estabelece o orçamento do Estado para o ano que vem, para 2023. A expectativa do Poder Executivo é que a arrecadação chegue a quase 44 bilhões e 100 milhões de reais. Esse dinheiro para ser utilizado no recorrer do ano de 2023, não só pelo Poder Executivo, para pagar salários, para manter a máquina pública, mas também pelos demais poderes, Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça, além do Ministério Público, Tribunal de Contas e também da UDESC. E esse projeto da LOA, Cláudia, ele tem uma tramitação diferente em relação aos demais projetos que geralmente chegam aqui na Assembleia. Primeiramente, ele é analisado apenas por uma única comissão, que é a Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia. É exclusividade dessa comissão, conforme determina o regimento interno do Parlamento catarinense, a análise de matéria de natureza orçamentária. E nós estamos falando da LOA, a Lei Orçamentária Anual. Geralmente, assim que é recebido pela Comissão de Finanças, esse projeto é distribuído para o relator, que geralmente é o presidente da comissão, atualmente o deputado Marcos Vieira, do PSTB. Com esse projeto em mãos, ele estabelece um cronograma de tramitação. Esse cronograma é colocado à avaliação dos membros da Comissão de Finanças. E aí passam a correr os prazos. Que prazos são esses? Prazos, por exemplo, para a apresentação das emendas por parte dos deputados ou das bancadas partidárias. Devemos lembrar que os deputados têm direito às emendas parlamentares impositivas. E é nesse momento que eles apresentam as suas emendas. Por se tratar de um projeto muito longo, muito complexo, um projeto grande, o tempo para análise é bastante longo. Por isso, a lei do orçamento acaba sendo votada no plenário apenas no fim do ano. É quase um dos últimos projetos a ser aprovado. O regimento interno da Assembleia estabelece que o orçamento tem que ser votado antes do início do recesso parlamentar de fim de ano, que começa em 23 de dezembro. Por isso, o projeto da lei orçamentária anual tem que ser votado e aprovado e encaminhado para o governador sancionar pela Assembleia até o dia 22 de dezembro. É um dos projetos que fica por último aqui na Casa para análise dos deputados. Eu volto com você, Cláudia. Obrigada, Marcelo. E o Memória da Imprensa tem mais um personagem. Uma figura gente folclórica e que não esconde o time de coração. Sabe qual é? O Havaí. Eu nasci em Biguassu em 8 de maio de 42. E a minha infância foi lá em Biguassu. Meu pai era soldado do exército. Quando eu tinha já 16 anos. Aí eu vim embora para morar com meu pai porque eu precisava trabalhar. Na época lá em Biguassu você pode escolher. Barbeiro? Não. Pedreiro? Muito menos. Carpinteiro? Também não. Alfaiate. Aí eu optei por alfaiate. E aí chegou a roupa pronta e o crediário. E aí o alfaiate foi ficando de lado. E eu toda a vida fui ligado em rádio. Tinha uns colegas meus que trabalhavam lá. Conhecidos, né? Locutores. E aí eu estava ouvindo o rádio. Isso foi em 71. Ele deu uma notícia de que o jogador tinha falecido. Eu passei a mão e liguei para ele. Falou. Não foi o Gama que jogou no Havaí que faleceu. Quem faleceu foi o Gama, irmão do Gama que jogou no Havaí. Aí ele disse, parei, parei que tu dá notícia no ar. Aí eu tremi, né? Para falar. Eu falei, eu falei. Aí ele disse, ah, tu é bom para ser um comentarista, um repórter, tá? E ali começou. Bom, eu entrei das 10h ao meio-dia. Que tipo de programa? É, programa musical, assim. Na época era por carta, sabe? Aí a abertura do programa marcou. Miguel Livramento. Estou chegando para mais um dia De trabalho que começa Alô, minha gente amiga. Bom dia. Oi, turma. A nossa carinhosa saudação Com a responsabilidade técnica De Marcelo Júnior. Nós estamos iniciando Mais um programa Miguel Livramento. E eu estourei Fazendo das 10h ao meio-dia E trabalhando como repórter de rádio. E em 76 76 Eu comecei a narrar. Para fazer a cobrança do pescanteio Levantou, bola passou Cabeça de Márcio de Velho Até hoje Até há bem pouco tempo Fiquei como narrador Em 79 O Roberto Alves Me convidou Para participar De um programa na televisão Mas o senhor tem muita história Para contar para a gente, né? Na televisão No comentário da televisão Chegou na minha vez Eu disse assim Olha Foi pênalti Aí os caras Não diziam Pênalti foi Se isso não foi pênalti A minha avó é uma bicicleta E até hoje Os caras falam isso E Miguel Coisa boa A gente não perca Não está demais O Memória da Imprensa Por hoje é só Bom dia para você O Memória da Imprensa O Memória da Imprensa Aos dos caras falam isso Música Aos dos caras falam isso Tchau, tchau.